Prisioneiro João Batista da Silva, Rússia, município Bocão, Rô Idade, Ritonulo, Recim, a Cotuís e a prisão Becora, e a segunda-feira, loram nem Fulanzaneiro, nem mais ou menos do Colima da DER. Diretor Distritais Estabelecimento Prisional Becora, João Domingos Atetem, antes nem prisioneiro João Batista retam o namorado complicado, afuentam a prisão. No durante a prisão, mantivemos sempre o tratamento, a rotina e o Hospital Nacional Guido Valadares, mas também sofrer, morrer complicado, não é que o Icus conseguiu salvar a vida. A gente tem o tratamento no hospital, mas a gente tem o tratamento de doutores, a gente tem orientação, a gente tem o ato, mas também a gente tem o hospital, depois a gente tem o filho de mim e a gente tem o maté. Eu sou o João Batista da Silva, eu sou o caso de 167, em caso de violação sexual menor e incesto. A prisão foi o dia 17 de novembro. Além disso, eu fui ainda roubado, mas a idade é mais, depois de morar complicado e morar. A prisão foi a razão, quando a decisão foi ao Tribunal, a decisão foi mais superior. Então, a segurança é segura, o papel do corpo de saúde, o que eu tenho que ter a família, 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 a família. E essa é só uma família, mas o governo é só para que eu venha a família. A autoridade prisão, que coordena o Ministério de Solidariedade Social, onde facilita a Caixaão. A Impulância vai ser em guarda prisional, que acompanha a Mati Issey, João Batista Nian foi entregue à sua família. Informa à família, informa à família. O processo que nós temos, não é uma lei. Atualmente, tem que ser informado pela superiores. Informa-nos para o condenado de Nebeque, que é a religião saída. Então, nós temos maluco de João Batista da Silva, que é a religião católica, e informa-nos para o condenado de Nebeque. Então, informa-nos para a família superior. Agora, nós temos que criar condições. Se usa muito com a MSS, mas nós temos que preparar condições de ambulância, caixão agora preparada, agora é o processo. Nós temos despesas, incluindo roupa. Nós temos que preparar roupa. Nós temos que transmitir a guarda, acompanhar a família e a família. E a tinta-nrejo, no caso de Nuluresin, se a gente acontece o caso, o prisioneiro na rua Macacotu ou na is, e a prisão de Kora. Tua herdados prisioneiros, os sirees e a prisão de Kora, a mutu que atos lima, o aluno nuluresin nem, composto-se prisão condenado, atos HAT, at Nuluresin Walu, no prisão preventiva, atos idatol Nuluresin Walu. Jacinta Gonçalves, Tito Livio, Xiemen.